Olha cá gente, onde estamos? Mais um vídeo de Anime Fighters aqui no canal, então se você gosta muito de Anime Fighters, mano, deixa aquele like pra apoiar e velho, vem com nós, chega junto, quero ver geral aí deixando essa moral, mano, se você gosta realmente. E não, mano, eu não abandonei o Anime Fighters, eu tinha dado uma desanimada, mas eu prometo pra vocês que eu acho que eu vou começar a farmar sério, né velho? Eu sempre falo isso, mas eu nunca farmo, só que dessa vez, mano, eu vou me comprometer a fazer isso, e cara, tá um XPzinho de, mano, XP, um eventinho de XP, três vezes mais e luck também, né mano? Pô, tá interessantíssimo isso daí, e coincidentemente hoje eu acho que também atualizou, né, o Anime Fighters, então deixa eu ir lá pro último mundo e ver quanto que é pra, nossa, é três quilhões, mano, eu não tenho esse money, né? Dá pra gente rodar aqui, né, uns personagens, acho que eu vou rodar, pra ver o que a gente consegue aqui, mano, e tentar dar um Farmas ali no parça, né mano? Tentar dar um Farmas aqui no nosso amigo, nosso amigo Saitama de Ouro, mano, eu ainda tô com ele até hoje, né velho? Mas ele tá forte, dando 350 bi de dano, mano, é o meu mais forte ainda, tá ligado? Então eu vou manter ele por enquanto e vou upando ele devagarinho. O Merchant também tá aqui, o Merchant, deixa eu ver aqui o que a gente vai pegar de Free. Ah, não mostrou o que a gente pegou? Deixa eu ver o que a gente pegou. Acho que a gente pegou o dano, velho. Enfim, mas o intuito hoje não é mostrar como eu estou, e sim como ele está. Eu vou tentar ver aonde o Nicolas tá, gente. Ele ainda não falou comigo, eu também ainda não falei com ele, mas ó, ele tá com 4 milhões, 4 milhões? Eu acho que ele vai tá mais ou menos em Hero Universidade, será que é aqui onde ele vai tá? Ele tá ali em cima, escondido. Achou que você ia me enganar, né Nicolas? Fui na veia, hein? Ententei, ententei. E aí, como é que você tá? Ah, tô bem, tô ótimo aqui, ó. Tchoo, 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 mas parece que não é o dos maiores, mas tá dando dano. Eu acredito que você já aprendeu muita coisa já, né? Eu vou falar pra você que quando eu acho que eu aprendi alguma coisa, eu não aprendi nem foi nada. Mas no que sentido você tá falando isso, meu amigo? Como eu posso dizer pra você? Tem um negócio de craftar, que eu fico com umas pedrinhas, não sei como é que eu consigo essas pedrinhas. Tavam falando sobre raid, só que eu não sabia nem que tem um negócio chamado raid aqui. Eu não conheço nada, eu só derroto os NPCs e giro eles, só isso. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que acontecem que, tipo assim, no caso a raid. A raid, você precisa de um ticket pra poder entrar nela e ela, tipo assim, você consegue um ticket por dia. E é só você ir na sua mochila e você pega ali em cima. E a raid, você ganha os fragmentos pra você poder craftar os seus personagens. Só que hoje, eu não sei se, tipo assim, dá pra gente craftar alguma coisa diferente. Porque eu sei que tem um, parece que divino, algumas coisas assim. Só que eu não sei muito bem como é que funciona essa história. Mas tem como você, na verdade eu acho que tem outra definição, eu não lembro. Mas a gente tem aqui os craftáveis, onde você pode craftar. E basicamente você precisa pegar o secreto. Então aqui a gente acaba tendo os craftáveis. E se eu não me engano, é a cada, tipo, meia hora. Por exemplo, duas e meia, três e meia, quatro e meia, entendeu? Aí, nesse meio tempo, temos os time trial, que é a cada, tipo, hora. Tipo, três horas, quatro horas, cinco horas. O time trial, você basicamente, você usa pra pegar uma coisa nova. Não, não é essa coisa nova não. Mas você pega pra pegar game boost e também pra farmar algum dinheirinho. Bom, pelo menos era isso na minha época. E existe um outro modo, método, sei lá, que eu acho que é o... Eu não vou lembrar o nome correto. Que você ganha umas estrelas chamadas multi-open. Eu acho que eu tô entendendo. Você acha que você tá entendendo ou não tá entendendo é nada? Eu tô entendendo, mas esse ticketzinho é um ticket da caveira? É esse mesmo. Eu consegui ele recentemente e eu não sabia pra que servia. Tanto que, ó, o negócio é o seguinte. Daqui dois minutos vai vir uma raid. Então, fica farmando aí onde você tá. Farma do jeito que você quiser. E a gente vai atrás dessa raid já. Pode ser? Ó, eu tô com um ticket aqui, só que ele é cinza, não é dourado. Não, o dourado, você pode... O dourado, a única diferença dele pro dourado é que o dourado, você, tipo assim, basicamente, você... Ó lá, tá vendo? Ó, time trial em 60 segundos. É, ó, você precisa ir lá no portal e teleportar pro primeiro mundo. Tô indo, tô indo, tô indo. O time trial é no primeiro mundo. Ai, tô indo, calma aí, calma aí. Eu pensei que cada um no mundo tinha o seu. Não. Tô chegando, calma, calma. É onde? Tô aqui no primeiro mundo. Vem cá. É dentro desse local aqui, onde você tava indo. Bem aqui, ó. Ih, tava certo. Aí é só você entrar e a porta aqui vai estar aberta. É que eu vim antes pra cá pra poder ativar, porque daí a gente já começa na sala 48. Cada sala que a gente vai indo, a gente vai avançando. Vai ganhando mais coisas e desbloqueando coisas, né? Mas o negócio é o seguinte, Nicolas. Eu vou conseguir desbloquear um monte de coisa agora pra você. Acho que você consegue desbloquear até um próximo personagem. Caraca! É, agora que eu lembrei, né? O time trial dá pra fazer isso, né? E a gente, tipo assim, tem tempo pra passar as salas, tá ligado? Ah, mas eles não atacam. Só tem tempo. Como assim? Eu não faço nem coscas. Tipo, eles, no caso, não derrotam meus personagens. Não, não, não derrota. A gente tem tempo pra conseguir derrotar todos eles no tempo que tá ali em cima. A gente tem que passar quatro salas. Por exemplo, a gente começou na 48, a gente tá na 50, tá vendo? Sim. Quando chegar na 52, a gente vai ter, tipo, um checkpoint. E aí a gente tem que passar mais quatro, senão a gente perde. E quatro naquele tempo que tá ali em cima. Caraca! É, ó. Aqui a gente chegou no checkpoint, tá vendo? Aham. E daí a gente tem que vir aqui, apertar esse botão, a porta vai fechar e aí a gente continua. Você tinha falado sobre o ticket. A única diferença é que o ticket de caveira, ele tem prazo e ele expira a cada um dia. E o dourado, ele não expira, ele é pra sempre. Essa é a diferença. Ué, mas eu ganhei uma vez um dourado e ele não tá mais no meu inventário. É porque você deve ter usado. Eu não sabia que tinha isso, não sabia nem como é que usa. Nossa, eu ganhei alguma coisa, agora eu não sei o que que foi. Eu não tô servindo de nada aqui. Se você chegar lá e dar um hit kill... Mas você pode ir apertando aí nos personagens. Apertando eu tá perto, mas quando aperto você já derrotou. Você tá muito forte, qual level dos seus? 300, é? É, 203. Caraca. Não, isso que eu ainda tô fraco, tá? E eu tô o quê? Olha, não. É que tipo assim, eu tô fraco, eu não tô no mais forte. Pra você ter uma noção, faz tanto tempo que eu não jogo, que meu recorde no time trial é 78. Sala 78. Caraca, você consegue passar agora. Eu acho que eu consigo chegar lá pro 90. Caraca. Não, eu tô chutando, né? Isso pra vocês deve estar ganhando um monte de coisa ali na setinha pra cima, né? Ganhei duas até agora. É, você pode ir dando claim. Daqui a pouco você vai ganhar mais coisa. Eu vou tentar pra mim desencostar pra ganhar alguma coisa. Ah, é muito hit kill, João. Olha, eu nem faço nem cosca, nem tiro a vida. Não, é que tipo assim, agora pra você isso aqui não vai dar muito certo. Então tipo assim, quando tu tiver mais forte, melhor. Mas lá no final eu não vou conseguir provavelmente dar hit kill. E aí é a hora de você brilhar. A hora de eu brilhar, barra, tentar fazer alguma coisa não inútil. A gente ganha time trial charge. Agora pra que serve esse time trial charge? Eu não sei. Provavelmente deve ser pra gastar no shopping. Cara, João, eu não consegui tirar nem um tisquinho. Não, é porque eles têm bilhões de vida. Olha pra isso, olha. Eu não tirei nada. Não, é. Você tá muito fraco. Aqui agora é bom pra você, tipo assim, ganhar algumas coisinhas, que nem eu falei, entendeu? Aham. Eu acho que eu fico cuidadoso, só pra tentar derrotar um desse. Cara... É muito bom andar em linha reta. Antes é que a gente sofria. Pra você, no caso, né? Porque as vezes aqui de glória estão maravilhosos. Mano, eu... Nossa, eu já tô com 59 shards já do time trial. Eu acho que esse shard do time trial é pra gente comprar coisas aqui no shopping do time trial. Eu acho, né? Onde fica esse shopping? Eu quero. Esse shopping lá no começo. A gente já perdeu a oportunidade. Esse aqui é o pessoal de One Piece. É. O pessoal de One Piece mais forte é o de One Piece ainda. Ó, aqui eu já não tô mais dando hit kill, não. Caraca, João. Peraí. Não, tipo assim. Ó, e pra derrotar o... O Barba Branca tá demorando um cadinho. Um cadinho. Um cadinho. Não vou falar em nada, viu? Ainda é bem mais rápido que o meu. Esse daí é o comprado ou a cavaleria normal? Não, tudo normal. Apertei, viu? Não sabia se era pra apertar. Isso que ainda tem mais rápido, né? Não é super veloz. Ó, tem esse daqui que é o mais rápido que eu tenho. Ó, um que eu quero muito é ir logo pro mundo de One Piece. One Piece não. Ataque um Titan. Ah, tu quer a montaria de ataque um Titan? Eu quero a montaria e quero ver como é que é lá. Eu tava juntando dinheiro só pra ir pra lá. O que eu mais gosto, na real, acho mais da hora esse aqui, ó. Uh, esse daí é o como? É de qual? Esse aqui é do One Punch Man. Ah, então é lá pra frente. É, lá longe. Tem uns aqui ainda que eu nem peguei. Eu preciso pegar, mano. Só que, né? Ó, eu tô ganhando um dinheirinho da hora agora. Eu tô ganhando nada. Na verdade, eu não tô ganhando quase nada, mano. Ô, Nicolas, isso em umas épocas atrás, isso que eu tinha, tipo assim, eu tava podre de rico. Tipo assim... Só de ter derrotado esses? Não, 17 trilhões, que é o que eu tô. Ah, 17 trilhões antes era muito. É, tipo assim, mano, pra gente farmar, tipo, eu deixava 24 horas pra às vezes farmar 2 trilhões, 4 trilhões, tá ligado? Caraca. É. Hoje o dinheiro tá chegando num patamar absurdo. E esse Time Trial 78 que eu cheguei, mano, foi tipo assim, com duas pessoas me ajudando. Caraca. Eu tô no lucro aqui, bora simbora, Joãozinho. Nessa época até Laurinha jogava, jogava... Anime Fighters. Aham. É, acho que a gente já bateu o recorde, hein? Acho que a gente já bateu... Pelo menos meu recordezinho eu já bati. Eu posso te dizer uma coisa? Eu tô melhor que você, então. Vou ser mais forte do que eu, não bati o recorde. Pois é, né, Nicola? A primeira vez que você vai, você já passou o recorde, hein? É, eu tô sensacional, João. Olha pra isso. Não, você é o melhor. Olha o dano que eu dou. Olha o dano. Olha, também já derrotei, mano. Não, tá. Tô surpreso, hein. Cara, será que eu chego no 90? Chega, mano. Olha pra isso. Tá sendo quase hit kill. Não. Os problemas é o do meio. Ah, o do meio tá ajudando. Não se preocupa, não. Me ajuda que tá sendo inacreditável. Não, se não fosse você, o seu dano... Meu... Tem nem como... João, eu fiquei derrotando e não desceu nem 1% do dano da vida. Ah, mas agora vai ser assim mesmo, mano. Não se sinta mal. É que você, tipo assim, tá começando o jogo agora. Eu, tipo assim, eu tenho todas as Game Pass, entendeu? Tipo, eu tenho um monte de coisa pra poder me ajudar. Mas tá me dando dinheiro do bom, viu? Tá te dando dinheiro do bom? Então... É, não. Aqui você ganha... Aqui você vai ganhar dinheiro. Então, tipo, tenta bater o máximo possível em 1 aí, que você vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Eu tô batendo em 1, que eu acho que você nunca vai bater tão rápido. Aí eu dou um danuzinho rapidão, usando aquele famoso... A famosa maldade. É. Ó, viu a vida dele descendo? Caraca, eu tô muito forte. É, Nicolas, realmente. Chega mais, chega mais. Mas, ó, 3 minutos e 30, cara, eu acho que a gente chega no 90, hein? Chega fácil. Acho que a gente chega no 97. Será? Eu acho que sim. Eu tô falando da humildade ainda, viu? 97. É, tem uns aqui que... Nossa, tem uns aqui que é bilhão, ó. Esses aqui, a vida tá fácil, hein, Tommy? A vida tá fácil. Não vai descer nenhum por cento. Não derrota o meu, não. Derrota tudo que tá na sua direita, depois derrota o meu. Tá, eu vou derrotar o seu por último, pode deixar. Ok, ok, ó. Não vai descer nenhum por cento. Ele tá com 8, 7 e 8. Não vai ficar nem com 8, 7 e 1, tá vendo? Eu tô... Ah, é. Mas pra isso, deu 200 mil, João. Tá ficando rico aqui, ó. Vou deixar você bater no que tem pouquinha vida ali, ó. Eu tô batendo esse daqui do começo. É, esse daí. Tem, acho que, cento e poucos bi, né? Ah, pouquinha vida. Não vai descer nenhum bi. É, que esse daí... Esse daí, praticamente, eu acho que eu dou hit kill. Ó, ó. Eu vou descer um, João. Eu confio, eu vou descer um. Cara, eu lembro que o pessoal tinha falado que talvez ia ter trade, mano. Se tivesse trade, eu podia te dar um personagem maior forte que ia te ajudar. Uh! A trade aqui também é evento, é? Como assim? Você falou se tivesse trade? Então a trade é um evento? Não, trade é tipo, troca. Ah! Mas eu não sei se fizeram isso. Tipo, tinha especulações que talvez ia ter. Ah, entendi. Entendi agora o que você quis dizer. Oh, eu vi o negócio assim, eu não sei se é verdade, porque eu ainda não sou muito novato, mas parece que o... Tem um Levi, né? Tem. Um dia, ela tá com o Titan, que ele é bonzinho, o Místico, Místico, Místico. Eu acho que é o secreto. Deve ser o secreto, então, que é bonzinho, né? Então, não sei, porque tem... Eu sei que hoje tem divino, eu sei que tem o craftável. Não sei exatamente qual que é. Não, tem, tem um monte. O Místico, pra mim, era o... Nossa Senhora, o melhor. Não, o Místico, ali, ainda tem o secreto. O secreto, ele não aparece. Ah, eu quero ele. Craftita? Ou você ganha na sorte? Ah, na sorte. Vamos supor, o secreto tem todos os mundos? Tem, todos os mundos tem o secreto. Tipo, o próprio nome já disse, secreto. Então, se você conseguir, vamos supor, no Dragon Ball, ele vai ser melhor do que o do último mundo? Não. O secreto de cada mundo em si, o secreto do mundo em si é melhor. Mas, tipo assim, talvez o secreto do primeiro seja melhor que, tipo, do décimo quinto. Eu não sei se do último, necessariamente, mas, tipo assim, do uns mais pá. Ó, aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil pra mim, hein? Eu tô descendo a vida deles daqui, se preocupe não. Tá, tá, tá. Se a gente, pelo menos, chegar no 90... Eu não sei se 90 eu ganho mais alguma coisa. Eu achei que eu ia ganhar algo mais. Eu sei que tem como, talvez, eu ficar um pouco mais forte. E aí, talvez, chegar um pouco mais longe. Mas, vamos ver. Ô, João, deixa o meu por último. Eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar, pelo menos, um trilhãozinho dele. Tá, eu vou deixar, pode deixar. Brincadeira. Eu não consigo... Ó, pra ter noção, ficou cinco minutos pra tirar 15 bilhões. Mas, quanto, tipo assim, só pra eu ter uma noção. Quanto tempo você demora pra, tipo, ganhar um milhão de money? Um milhão? É. Eu nunca fiz esse negócio com dinheiro, não. Não. Ah, ali no seu dinheiro ali. Quanto tempo você demora pra ganhar um M? Um M? Ah, não sei. É que, normalmente, eu, de vez em quando, deixo farmando. Vamos derrotar um boss mal forte. E, depois, eu vou fazer alguma coisa. E, quando eu volto, já derrotou. Entendi. Nossa, esse daqui... Esse daqui vai se try hard, hein. Não se preocupa, não. Aqui, João. Eu já tô aqui, derrotando. Tô derrotando. Bora. Vamos. Nossa, esse aqui vai se try hard, hein. A minha ajuda aqui vai ser a melhor que você vai ter. Não, eu acredito nisso. Ô, João, eu prometo pra tu. A próxima vez que você me ver, eu vou estar com todos os meus personagens em level 100. Ah, assim, eu espero. Tô torcendo por tu. Eu quero ver. Quero ver. Quando eu te fazer o desafio valendo aí a Game Pass. Uh, gostei já. Gostei, gostei. Foca nesse do meio aqui, vai. Vamos. Tô ajudando. Vamos. Caraca, João, tô muito forte. Olha pra isso. Olha a vida. É. Eu acho que eu vou conseguir o money pra ir pro mundo de tentar contar, então. Quanto que é pra ir pro mundo de atacantar, então? Eu acho que é 7 milhões e 25 mil. Ah, então falta pouco. Falta? Eu acho que eu já tô... Eu tô quase com 7 milhões. Nossa, se eu tivesse com meus personagens mais redondinhos... Eu também vou upar, Nicolás. Eu vou puxar minha orelha, vou começar a upar, que eu acho que já tá na hora. Isso aí. Mas, olha, eu já vou logo falando. Já vou passar de tudo. Vou conseguir um personagem aí mirabolante. Já vai passar de mim? Tô esperando. É... Eu sei... Eu vi um vídeo seu falando que o Saitama era bom. Ele é o melhor que tem? Não. Na época que tinha, é... Hoje em dia. Ah... Esse... Tá vendo o meu aqui, dourado? Aham. Ele é um Saitama. Ah! Nem parece. Ele é um Saitama, Shine, craftável. Caraca! É tudo... Eu não sabia nem que tem como fazer tudo isso de uma vez só. É, porque tem, tipo assim, igual o Pokémon tem o Shine, tá ligado? Que o Shine... Só que aqui o Shine, ele é melhor. E aí o meu, além de tudo, ele é tipo craftável. Então, tipo assim, é um negócio a mais. É... É tipo a mais, muito a mais. Caraca, João, a gente tem que conseguir, João. Depois desse daqui já vai pro... Já vai ser o próximo Spallpoint, né? É, se a gente conseguir passar esse aqui, vai ser Spallpoint. Ah, tô ajudando. Tô derrotando daqui, João. Nossa Senhora, ele tá ficando quase nada de vida. É, se for, eu acho que a gente pega o 98. É, aí, do 100 a gente não passa. Isso aí eu tenho certeza. Absoluto. Mas se preocupe, não. Eu vou ficar tão forte, tão forte. A gente vai pro... Tem um máximo aqui, tem um limite? Não, eu acho que é infinito. Mas, tipo assim, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais, né? Eu vou ficar tão... Olha, será que tem como eu ficar, tipo... Eu conseguir os melhores personagens e você também? E colocar o máximo de pessoa? Tem, deve ter. Deve a gente... Deve, tipo assim... Deve dar pra encher o servidor. Chamar a rapaziada. Deve fazer um negócio muito louco. Ó, mano, eu comecei isso daqui... Eu tinha, acho que... Trilhões. Tipo, dois trilhões. Ó quanto que eu já tô. Com o quê? Caraca, é tão fácil assim? Não, aqui, tipo assim... Você consegue farmar uma grana da hora. Eu farmei. Nossa, ridículas. Acho que eu farmei uns três milhões. Nossa, no final aparece. No final aparece uma estatística. Ai, vai ser muito na trave, hein? Eu vou ter que sair correndo lá pra apertar o botão. Já fica lá na parede lá pra você apertar o botão. Vai lá. Tá, tá, tá. Tô correndo, tô correndo. Ai, meu dinheiro. Com tanto suor. Se a gente conseguir chegar nesses pawpoints, aí é bala. Posso apertar? Pode. Ainda perdi o dinheiro. Tchau, dinheiro. Tô solado. Ó, oito segundos. Se eu for, eu perco, né? O quê? Perde. Ai, que tristeza. Eu ia ganhar tanto com ele. Esse daqui deixa um pra mim, vai. Eu vou ficar com o da esquerda aqui, ó. Aí. Esse daqui tá muito distante. Foca qualquer um. Eu acho que sempre compensa se focar o do meio. O do meio? É que você sempre vai nele depois. Não, mas é tipo assim, tu vai ganhar a porcentagem do dano que você dá nele, entendeu? Não é tipo assim, quanto mais você tira, tá ligado? Eu já tô aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Não se preocupe não, pode deixar o do meio. Pode derrotar os outros, quiser que eu derrote a eu. Ó, 93, caramba, mano. Pra quem era 78 antes da 93. Cara, antes 93 era algo, tipo assim, inalcançável. E você conseguiu facinho, facinho. Não, eu consegui solo. Não. Ai, João. Você conseguiu solo, né? Desculpa. É, é, é. Melhorou, mas eu sou mudo e a gente conseguiu. Tá bom. Obrigado, obrigado pela sua humildade, cara. De nada, de nada. Nossa senhora. Olha a vida dele, João. Olha a vida dele. Não desceu nada. Eu já era pra tu que eu tava me achando tua mesma ediana. E eu agora sei que eu tô abaixo do ruim. Não, você ainda tá muito fraco. Tipo, quando chega lá pro final, mano, o dano muda muito. Tipo, quanto de dano cada personagem seu dá? Não sei. Deixa eu parar aqui. O meu mais forte dá 5.100. 5.000, né? O meu segundo mais forte dá 4. Só pra não ser tão pilantra, o meu mais forte dá 350 bilhões. Caraca! Sabe quanto que eu dou de DPS ali, no DPSzinho? Um trilhão. 5 trilhões, mais ou menos. Que isso? Ah, entendi agora o pouquinho da dificuldade pra derrotar depois. Ai, João, eu tô muito fraco. Eu pensei que eu tava no mínimo fortezinho. Não, não, não. Mano, a gente se surpreende. A gente se surpreende. Mas, ó, pelo menos aqui vai ser bom pra mim. Porque eu, pô, vou conseguir uma grana da hora, hein? A gente não vai conseguir chegar no 94, não. Não, não. No 94 a gente chega. Chega, mas falta... Ó, a gente tá no primeiro. Não, mas então a gente vai derrotar. Isso aqui vai pro 94, ué. Tá escrito ali, ó. No 93. Ah, mas eu pensei que só passa de spawn point, spawn point. Não, mas só passa de spawn point. Mas pra sala 94 a gente vai. Aí, o spawn point seria na sala 96. Então. Ah, entendi, entendi. É que a cada quatro salas, entendeu? A gente pegou na 90. Agora a gente vai pegar... Ó, a gente pegou na 92. Agora a gente vai pegar na 96. Aí depois a próxima seria no 100. Aí 104, 108, 112. Na minha cabeça era... Como posso dizer pra você? E a de spawn point, spawn point, contavam uma run, sei lá. Uma salinha. Não, não. São quatro salas, só a cada spawn point. É, não. Esse daqui a gente vai derrotar. Vamos pra 94. A gente só não vai conseguir pra 95. Pô, esse daqui vai me dar um milhão, viu? Pra mais. Por aí. E a gente conseguiu, ó. Um zoom. Eu esqueci. Vou focar no do meio. Vou derrotar esse. Não, não, não. Agora foca os pequenos. Escolhe um pequeno. Porque não vai dar tempo de eu derrotar o do meio. Escolhe um pequeno aí. Que daí eu vou derrotar ele por último. Porque como não dá pra... Como eu não vou conseguir derrotar ele, é melhor eu derrotar os pequenos, entendeu? Porque daí os pequenos pelo menos trocam o dinheirinho. Entendi, entendi. Caraca, João. Toda vez que você for fazer isso, pode me chamar, viu? Dá bastante dinheiro. Não, dá bastante dinheiro. Dá, mas tipo, meu. A gente ficou, tipo assim, mó tempasso aqui. Tipo, a gente tá 25 minutos aqui. Não parece. Caraca, tudo isso. Tudo isso. Ó, 25 minutos e 29 segundos, pra ser mais exato. Mas 25 minutos a gente consegue normal? Aqui, aqui é melhor. Tipo, vamos dizer que aqui é melhor farmar do que lá fora, tá ligado? Entendi. Então, em 25 minutos aqui, farmar mais do que lá fora. É. Ainda mais pra você, que você deve ter ganhado um monte de coisa. Agora você vai conseguir, tipo, colocar mais um personagem. Ou girar mais. Tipo, você vai conseguir girar mais ao invés de girar um. Tipo, vai ser um negócio assim. Ó, aqui já tem o negócio. Tipo, você deu 17 milhões de damage e ganhou 4.6. Ih, eu pulei a estatística do meu sem querer. Estatística eu consigo ver? Nossa, tem um monte de coisa. Ó, shine chance, 1,5, daily ticket. Caramba, tem um monte de coisa aqui que dá pra comprar. Não consigo girar, não, ainda. Eu consigo aumentar o speed no trial. Bom, eu vou guardar os negócios por enquanto. Mas é isso, Nicolas. Eu espero que você tenha entendido. Mano, tem muita coisa ainda que eu não manjo. Por exemplo, lá em Quimera Ante, tem um negócio lá que eu não sei o que é. Que é um shine machine. Que eu acho... Quimera Ante. Não entendi. O que é isso aqui? Eu tô girando de dois em dois, João. É, agora a coisa tá da hora. Que isso, tem fruta aqui pra girar? João ganhou um shine. Boa. Eita, gente. Só que ele é raro. Nossa, tem cara aqui com uns negócios muito doidos que eu não faço a mínima ideia do que é. Bom, mas Nicolino, espero que você tenha conseguido realizar seus objetivos, seus sonhos. Espero que você esteja feliz. Gente, eu prometo que eu vou upar aqui, que eu vou me dedicar a fazer algumas coisas. Mas é isso. Esse foi mais um vídeo de Anime Fighters. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like, fortalece. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.